MENINHO DE RUA Você levou a geladeira e o fogão Minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não deixou nada Até o cobertor você levou Oi amor, infelizmente teve que ser assim Só foi chegar ao nosso apartamento E visualizar o estrago que você deixou Cadê o meu violão na parede? Era minha companhia, tem isso que você levou Eu sei que o que eu fiz foi culardia Eu errei, mas não devia ter falado pra você Era pra ter deixado o colchão Agora eu vou dormir no chão Você levou tudo pra você Você levou a geladeira e o fogão Minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não deixou nada Até o cobertor você levou Até o cobertor você levou A geladeira e o fogão Minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não deixou nada Até o cobertor você levou Só foi chegar ao nosso apartamento E visualizar o estrago que você deixou Cadê o meu violão na parede? Que era minha companhia, tem isso que você levou Eu sei que o que eu fiz foi culardia Eu errei, mas não devia ter falado pra você Era pra ter deixado o colchão Agora eu vou do colchão Você levou tudo pra você Você levou a geladeira e o fogão Minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não deixou nada Até o cobertor você levou Até o cobertor você levou A geladeira e o fogão Minha TV, meu DVD Levou nossa cama, não deixou nada Até o cobertor você levou Eu te amo, mas eu segui minha vida